Terminou na Paraíba, Botafogo da Paraíba 3, Clube do Remo 0 E olhando friamente esse elenco do Remo A gente tem que agradecer muito, mas muito A todos os santos possíveis, aqueles que fizeram promessas assim como eu E será cumprida a minha promessa, tá? Dia 13 Estarei com a cabeça raspada aqui, pode ter certeza disso Mas analisando mesmo o time do Remo, a gente percebe que ir para a final seria algo surreal Surreal Eu vou citar para você 5 jogadores desse elenco do Remo que não jogariam em times de acesso da Série D Eu vou citar 5 para você Curuá Bruno Bispo João Afonso Adson O saudoso Adson E o Guilherme Cachoeira Eu não vou nem citar Ribamai, Kelvin, porque aí já é chovendo molhado Então eu vou citar 5 jogadores do elenco do Remo Que não jogariam em times que subiram da Série D para a Série C Isso para não dizer outros clubes, né? Isso para não falar de outros clubes Hoje, o Remo entrou com uma postura bem interessante dentro de campo Buscando a todo instante o gol que, teoricamente, o classificaria Mas o Remo, para sair classificado hoje de João Pessoa Teria que vencer por 2 gols de diferença Isso porque o Volta Redonda fez o dever dele E ganhou por 2x1 de virada a equipe do São Bernardo O Remo, que começou tendo as melhores chances Até os 40 minutos, né? Até o suposto jogador João Afonso Cometer ali aquela infração ridícula, né? Aquilo ali, gente, é excesso de ruindade Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a arbitragem Mas até o suposto zagueiro Suposto jogador João Afonso Meter a mão na bola O Remo era o senhor do jogo O Remo dominava as ações O Remo teve 3 chances claras de gols com o Ítalo Que perde mais gols do que faz Se o Ítalo convertesse Os gols que ele perdeu Só nesse quadrangular Ele seria artilheiro do quadrangular Sem dúvida nenhuma Porque cada jogo ele deve ter perdido uns 3 gols em cada jogo Hoje, mais uma vez Perdendo gols feitos Gente, gol feito Não é aquele gol que ele chuta e o goleiro defende Ele chuta, de fato, em cima do goleiro Ele chutou a bola O cruzamento que o Raimard deu com a mão pra ele Ele chutou em cima do goleiro Consagrou o goleiro O famoso consagra goleiro Aí O João Afonso O grande João Afonso Que o Santana tem um amor por esse jogador Uma paixão Incontrolável por esse jogador O Santana fica assim tremendo Eu acho que o Santana olha pra ele no banco E fica assim tremendo Eu tenho que botar o João Afonso em campo Eu tenho que botar ele em campo Aí colocou ele como titular O que ele fez? Com 40 minutos de jogo Um único ataque do Botafogo Fez merda Meteu a mão na bola E sim O juiz Deveria ter Expulsado ele No lance Em que aconteceu Ali a jogada No momento em que aconteceu a jogada O VAR O VAR não deveria ter Intervido E ter chamado Pra expulsar o João Afonso Isso é um lance interpretativo E lance interpretativo Tem que ser dado na hora Como ele não expulsou na hora O VAR não deveria ter se intrometido O VAR se intrometeu E expulsou o João Afonso O Remo volta pro segundo tempo Bem mais cauteloso O Santana tira ali Os dois atacantes O Pedro Vito E o Ítalo Coloca o Rodrigo Alves E coloca ele O paçoqueiro O rei da paçoca Bruno Bispo Você lembra de um lance Do Bruno Bispo Nesse mesmo quadrangular Contra a equipe Do Volta Redonda Em que ele tenta Inverter uma bola Foi até um lance Que eu desci a lenha nele Não só aqui Mas também lá no Instagram Que ele tenta inverter Uma bola do nada E joga a bola No pé do atacante Do Volta Redonda E do MV Se eu não me engano O MV chuta bem Mas o Rangel defende Pois é O Bruno Bispo Praticamente todo jogo Que ele entrou Ele tentou entregar um gol Todo jogo É surreal gente É bizarro O quanto que esse cara Ele entrega gol Ele gosta de entregar a paçoca Hoje ele entregou duas vezes Fez um pênalti Que claro O Curuá Também colaborou muito No terceiro gol E no segundo gol Ele quer dar uma bicicleta No meio de campo No meio de campo O Remo Toma o contra-ataque E toma o segundo gol Entre o Bruno Bispo Que alguns torcedores Querem que renovem Alguns torcedores Querem que renove com o Curuá Porque a gente tem que ter um time Para o Parazão Se a gente for jogar Parazão Com esses caras A gente vai Se a gente ficar com Boa parte desse elenco aí A gente vai repetir Os mesmos fracassos Que a gente teve nesse ano No Campo Alto Paraense Na Copa do Brasil E também Ali na Copa Verde Para o Remo chegar forte Nessas competições O Remo tem que trazer Pelo menos 10 a 12 jogadores Oriundos da Série B Para fortalecer Essa equipe Para fortalecer Esse time Aos jogadores Que conseguiram E assim Algo inacreditável Se você For parar Para pensar E ver Tudo que aconteceu Era assim Para o Remo subir Era para o Remo Se classificar E era para o Remo Subir Esse acesso Era nosso Foi nosso Está com a gente Nós estamos Na Série B Do Campeonato Brasileiro Muito obrigado A todos os jogadores Faço um agradecimento Aqui Todos os jogadores Muito obrigado Mas sigam A vida de vocês Que o Remo Vai seguir A vida dele Tá Esse aqui É o meu recado Aos jogadores Do Clube do Remo Ao juiz Né Desse jogo Esse safado Aí Esse mau caráter Que apitou Hoje esse jogo Aí Né Eu só tenho Que lamentar Porque esse jogo Não valia nada E ele meteu A mão no Remo Literalmente Meteu a mão no Remo Não que eu vou ficar Aqui chorando Igual o Marcelo Guedes Igual os mucurentos Dizendo que a arbitragem Quer rebaixar o Remo Queria acabar com o Remo Não Não vou ficar fazendo Falando isso aqui não Que o Remo Hoje também Deu ali a A impressão também Que não queria muita coisa Né Principalmente com essa Expulsão do João Afonso Mas é isso Sobre o senhor Árbitro aí Né Não tem muito o que falar Né Ele agiu de má fé Hoje Com certeza Se aquele pênalti lá Pro Remo Que ele não deu Fosse pro Botafogo Ele tinha dado o pênalti Não tenha dúvidas disso Ele tinha dado Aquele pênalti Contra o Botafogo Se aquele pênalti Fosse contra o Remo Mas como não foi Como não foi Como não foi Aí Nosso querido árbitro Ele Simplesmente Ignorou Aí o pênalti Que era sim pênalti Pro clube do Remo E aí o Remo Né Eliminado Poderia fazer uma final Com o Atletique Não sabemos né Se o Remo ia ganhar O Atletique Mas o Remo Iria fazer a final Com o Atletique Então Clube do Remo Eliminado Mas com a vaga Na Série B Do Campeonato Brasileiro Bora lá Para as outras análises Que eu quero analisar Um por um Desses jogadores Marcelo Rangel Pra mim não teve culpa Em nenhum dos gols Né Não foi o Marcelo Rangel Que a gente espera Né O milagreiro ali Que faz as defesas Mas que bom Que ele guardou Todo o repertório dele Para as defesas Quando a gente precisou Fez defesas importantes Então hoje vai ficar Com uma nota 9 Né Marcelo Rangel Não tem muito o que falar Hoje Da atuação do Marcelo Rangel Não Diogo Batista Estava jogando bem Até a expulsão do João Afonso Que cagou todo o time Então Diogo Batista Fica com uma nota 7 João Afonso Nota 0 né Obrigado João Afonso Por tudo Mas vai embora do Remo Espero que você nunca mais Vista essa camisa Porque você não tem qualidade Para vestir a camisa do Remo Nem numa Série C Que dirá numa Série B Mas muito obrigado Você fez parte do elenco Que conseguiu acesso Para o clube do Remo Aí nós tivemos também Aí o Rafael Castro Que pouco também colaborou hoje É um jogador Que o Remo Poderia até sentar Para conversar Esse sim O Remo pode conversar Para renovar ali Para pelo menos Até o final do Parazão Para pelo menos Para compor o elenco Rafael Castro Uma nota 7 Para o Rafael Castro O Sávio Também pouco Apareceu hoje Do lado esquerdo É aquilo Quando o Remo Teve a expulsão Do João Afonso Cagou tudo Então o Sávio Vai com a nota 6 Raimar O Raimar O Raimar Deu um cruzamento Com a mão Para o Ítalo E deu uma finalização Também Só por conta disso O Raimar Fica com uma nota 8 Tá 8 para o Raimar Pavane Hoje fez uma partida Abaixo Daquilo que a gente espera Do Pavane Do que ele vinha jogando Mas mesmo assim É um jogador Que tem que renovar Para o ano que vem Já está renovado Na verdade Renovação automática Que bom que ele vai ficar Para o ano que vem Pavane Nota 6 Jaderson Não sei né cara A galera falou Que o Jaderson Parecia estar ressacado Hoje Mas de fato O Jaderson Hoje quase não apareceu Em campo Mas tem crédito O moleque tem crédito Com a gente Então o Jaderson Vai ficar com uma nota 7 Tivemos também O Pedro Vitor Que teve algumas oportunidades No primeiro tempo No segundo tempo Teve que ser sacrificado Então o Pedro Vitor Uma nota 7 também E o Ítalo Ítalo É o seguinte Se for para você perder 3 gols Para fazer 1 Por cada jogo Fica difícil irmão Fica muito difícil Muito difícil Eu sei que você Vai ficar para o ano que vem Vai sentar em cima Do seu contrato Que renovou o contrato Automático Cláusula automática ali Né Está de boa agora Vai jogar na Série B Mas não esqueça Que você será cobrado Não esqueça disso Pelo menos por mim Aqui você será cobrado Pelos gols perdidos Hoje Nota 0 Aí Tivemos né Óbvio As entradas Do grande Bruno Bispo Matheus Anjos Vai ficar sem nota Quase não tocou na bola Hoje também Quase não fez nada Rodrigo Alves Tentou fazer alguma coisa Ali também Mas muito pouco Nota 2 Para o Rodrigo Alves Bruno Bispo Óbvio Não vou escolachar o cara aqui Ajudou a gente bastante Mas o mesmo recado Que eu dei para o João Afonso Eu estou dando aqui para você Tá O mesmo recado Muito obrigado Você deve ter um empresário Maravilhoso Que Alves também entrou Vai ficar sem nota Você deve ter um empresário Bruno Bispo Maravilhoso Maravilhoso Porque para ele te colocar no remo Te tirar do Manaus Rebaixado E colocar no remo E sendo que você Passou colar contra o Manaus Para caramba né Porque a galera do Manaus Veio falar comigo Logo depois que você foi Anunciado aqui Você deve ter um empresário Maravilhoso Espetacular Pede para ele te achar O outro clube na Série C O Botafogo da Paraíba aí Que é a nossa sucata Que gosta de pegar Os nossos jogadores Que não servem aqui Aí Botafogo da Paraíba Bruno Bispo Quem sabe Não pode crescer aí Porque não remo irmão Pelo amor de Deus Cada jogo é uma entregada Cada jogo é uma entregada Impressionante Nota zero né Não tem outra nota E para o Rodrigo Santana Rodrigo Santana Essa derrota serviu Para te mostrar algumas coisas Primeiro Quando o jogador É ruim Rodrigo Santana Não fica insistindo nele não Não escala jogador Por afinidade não irmão Escala jogador Que está jogando bem Seja do jeito Que você estava fazendo Hoje Nós jogamos fora Quem sabe né Não se sabe Se o Remy ia vencer Esse jogo Mesmo com 11 em campo Mas hoje nós jogamos fora A oportunidade de disputar Mais um título De você colocar o seu nome Na história E isso foi jogado Por água abaixo Por quê? Porque você escalou Um jogador por afinidade Que foi o João Afonso Você não escalou Esse cara Para o futebol Esse cara Não tem condições Nunca teve condições De ser titular No Remo E você colocou E você colocou Esse cara Boa parte Ali da temporada Mesmo ele falhando Mesmo ele sendo Um nada ali Na defesa do Remo Você escalou Esse cara Várias vezes E hoje Hoje ele te deu O presente Por você ter escalado ele Por você ter insistido nele A expulsão Que prejudicou o time Então para você Rodrigo Santana Só pela Pela sua personalidade De você cobrar Arbitragem E de fato Você falou aquilo Que a gente pensava Durante o jogo Você vai ficar com uma alta 5 Mas pela escalação Do Rodrigo Do João Afonso Você vai ficar com 0 Pelo menos hoje Isso serviu Para você pensar Repensar Nas suas convicções Para o ano que vem Série B É outro nível Série B É outro campeonato Série B É um campeonato De pontos corridos Onde você pode Errar uma vez Errar duas Mas não errar sempre Onde você Tem uma projeção inicial A projeção inicial É 45 pontos Depois meu amigo É brigar por coisas maiores Se você chegar logo Nesses 45 pontos Tá top Tá lindo Mas se você Ficar insistindo Em determinados jogadores Vai ser difícil Chegar o mais rápido Possível nessa pontuação Então é isso galera Esse aqui é o último Pós-jogo desse ano Da série C Amém né Os pós-jogos Ano que vem Serão no campeonato paraense Copa do Brasil Será pós-jogo também Da Copa Verde E também Da série B Depois de dois anos Voltaremos a disputar A série B Do campeonato brasileiro Espero que o Remo Faça diferente Do que foi em 2021 Muito obrigado O legado vai parar N Não Agora vai começar Aí As especulações De jogadores Que vão sair Que vão chegar No Remo E a gente vai te deixar Sempre atualizado Aqui Não se afaste Do Remo Não se afaste Do legado Zulino Fica aqui Que você vai ter Informações Todos os dias Referentes ao clube Do Remo Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau